Desde 1º de janeiro, os candidatos à carteira de habilitação para carros de passeio precisam passar por aulas em um simulador antes de ir para as ruas. No equipamento, o futuro motorista enfrenta algumas situações comuns no dia a dia. Agora é pra valer. Já são exigidas aulas em simuladores de direção para quem vai tirar a carteira de habilitação na categoria B, uma das mais comuns exigida para dirigir os carros de passeio. São exigidas no mínimo 5 horas aulas no equipamento, uma delas simulando direção noturna. E essas aulas devem acontecer depois das teóricas e antes da prática nas ruas. No simulador, os alunos têm reproduzido as situações reais. Ele traz aquelas condições sim que o futuro motorista vai passar no seu dia a dia. Então nós temos aqui até aquelas condições adversas, com o período noturno, onde ele vai aprender ali a forma correta de acender os faróis, tempos chuvosos no sentido de usar o limpador de parabrisas, enfim, uma série de coisas entre muita coisa que de fato o candidato vai precisar no seu dia a dia. O equipamento registra se o condutor virtual cometeu algum erro ou infração. Para este aluno que vai tirar a habilitação pela primeira vez, o equipamento é útil. O simulador é importante porque ele simula todas as condições de direção. Ele simula chuva, direção noturna, acidentes, direção imprudente de outros motoristas. Então eu achei bem importante para poder me preparar para dirigir lá fora. A ideia é que numa segunda etapa o simulador seja exigido para quem quer dirigir veículos comerciais, caminhão, ônibus e motos. Na avaliação do coordenador do registro nacional de condutores habilitados, a principal preocupação é com a segurança no trânsito. Tem que haver uma preocupação muito grande nossa por parte do governo na redução dos acidentes. Nós não precisamos de mais mortes no trânsito, nós precisamos reduzi-las. Esse é que é o grande desafio. E o simulador vem com este conceito de mostrar ao candidato, mesmo que de forma virtual, todas as situações que ele vai enfrentar no trânsito.